Ele foi muito escroto, muito, muito, ele foi baixo. Tô muito preocupada, porque eu cheguei e falei, não, ele deve ser um cara legal, só que ele tá se mostrando aqui dentro também, amiga, você tem uma carreira linda, belíssima lá fora, toma cuidado, esses caras assim são sanguessuga. Olha o que ele acabou de fazer, se tu perdoar isso, Brenda, pelo amor de Deus. Mas por que você acha que ele se envolveu comigo? Eu tenho certeza, porque ele sabe, ele sabe que tu é mais forte aqui dentro, ele sabe, Brenda. Tô muito decepcionada com o Marcos, muito chateada com as coisas que ele falou, por mais que talvez ele estivesse guardando aí um ressentimento, eu acho que ele externou de uma maneira completamente errada, equivocada, escrota. Pisou na bola! Eu não quis nem acreditar que era isso, eu fiquei tentando raciocinar, porque tipo assim, ele tava fazendo uma briga generalizada. E aí eu falei, mano, eu não acredito que ele tava fazendo isso, tipo, com o Mário, assim, de fazer trejeito e pá. Sim, amigo. E aí eu falei, não é possível, eu não quis acreditar, eu falei, não é possível. Babaca do cara. Vem pra brincadeira. O que que é, amiga? Eu falei assim, eu tô ficando nervoso, porque eu realmente fiquei nervoso, eu fiquei constrangido com a situação ali. Eu achei uma falta de indelicadeza, assim, do Marquinhos, foi ele ter falado pro Iscarião, ah, é porque você quer dar pra ele, e também ficar imitando uma menina se referindo ao Mário. Eu achei isso, assim, gente, inadmissível, inaceitável. Talvez porque eu transito com os meninos héteros, e aí ele vai tentar, tipo, entrar na minha cabeça que ele não fez nada de homofobia, não sei o que, lá lá, pra eu apaziguar. Mas, tipo, eu vi. Foi escroto pra caralho, inclusive o comentário que ele fez comigo é super homofóbico. O Chesco Carrião, porra, quer dar pra ele, cara? Você fala, você quer dar pra ele? Então eu não posso ter amigo, eu não posso defender um amigo, eu não posso fazer nada, tipo, quero dar pra ele. Ele foi muito escroto, muito, muito. Ele foi baixo, foi machista. O retrato do homem escroto. Horrível. Queimou o filme. Eu não vou perguntar como é que tu tá, porque eu imagino que tu não esteja bem. Eu realmente tava gostando de ti, me apegando. Eu tô muito triste. Já tá sendo realmente bem difícil pra mim. E eu não queria que as coisas acontecessem dessa forma. Porém, eu acho que não tem mais sentido nenhum a gente continuar. porque a segurança que eu tava tendo, ela foi toda por água baixa. Eu já imaginava que ela falaria isso, porque foi uma coisa catastrófica, né? Então eu também envolvi ela em terceira pessoa ali. Não sei se ainda tem algo que eu posso fazer pela gente. Nenhuma garota me interessa, se chegar outra garota eu não vou querer ficar com ninguém. Foi bem difícil pra mim ter essa conversa, porque no meu coração eu não queria, mas eu preciso me amar em primeiro lugar, né? Eu preciso agir com a razão, não dá pra agir com a emoção sempre. Bom, então é isso. Fica triste não, daqui a pouco tem gente nova na casa. De férias com um ex-caribe salseiro VIP, toda quinta, nove da noite, na MTV e no Paraná Plus.